Glória a Deus! Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Ovelha querida, abre as mãos assim, as duas, as duas, porque uma vai ser pouca. Deixa as duas mãos abertas e ouça o que eu vou te falar. Deus, para você hoje, Ele é restituição. Deus se apresenta para você hoje como restituição. Na oração de hoje, vamos orar o Salmo 23. Eu vou pedir ao Senhor que tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido na sua área financeira, voltará para as suas mãos. Você crê? Diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus, a oração de hoje vai ser muito, muito forte. Sabe o que eu quero? Primeiro, escreve aqui embaixo. Seu primeiro nome, seu primeiro nome e a frase. Eu viverei um tempo de restituição. Depois que você escrever isso, deixa o seu gostei e eu quero que você compartilhe com cinco pessoas. Isso é só para quem está ao vivo agora. Para quem está ao vivo agora, compartilhe com cinco pessoas. Quem me acompanhar na madrugada, mais tarde na madrugada ou durante o dia, só vai compartilhar no final. Com cinco pessoas é para quem está ao vivo agora aqui comigo. Compartilhe aí rapidinho. Enquanto as ovelhas estão compartilhando, eu vou falar com você que está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe, viu? E que Ele te abençoe muito. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito na vontade de Deus. Você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus, Ele quer trazer para a sua vida um tempo de restituição, um tempo de vitória. Por isso Ele trouxe você aqui. Eu quero que você se inscreva no canal. É gratuito, não paga nada, tá bom? Olha aí embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Eu quero que você clique. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica também. Só isso. Vai ser vitória para a sua vida. Nós temos aqui uma rotina espiritual. Todos os dias oramos aqui às 5 da manhã, às 18 horas e também à meia-noite. E está sendo muito forte. Você vai viver um tempo novo na tua vida. Amém? Se inscreva. E as minhas ovelhas, todo mundo que está agora comigo ao vivo, compartilhe aí com cinco pessoas, por favor. Amém? Escuta o que eu vou te falar. Eu quero que você pegue. Eu quero que você pegue tudo o que representa a sua vida financeira. Tudo. Se você tem dívida, escreve o valor da dívida, coloca aí na minha frente. Existem pessoas que te devem. Escreve o nome das pessoas com valor e coloca aí na minha frente. Eu tenho uma causa na justiça. Coloque a xerox ou o processo aí. Eu estou desempregada, desempregado. Coloque aí a carteira de trabalho. Meu bispo, pode colocar a carteira de trabalho de um familiar meu? Pode também. Coloque aí. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque a carteira de trabalho. Nós vamos orar. Pela sua rotina espiritual, até a sua família será abençoada. Pela sua rotina espiritual, até a sua casa receberá livramento. Você crê, você toma posse através, escute, através das suas orações. Você que está fortalecendo a sua rotina espiritual a cada dia, todos os dias orando. Isso vai ter um reflexo muito forte na sua família. Eles serão tocados também. Eles serão libertos. Eles serão livres pelo poder de Deus. Você crê, você toma posse, ovelha querida. Eu vou orar nessa madrugada para quem está ao vivo e para quem me acompanhar em outro momento. E a minha fé diz que o Senhor vai trazer um tempo de muita restituição e um tempo de muita vitória. Antes de eu orar, deixa eu ouvir aqui o testemunho. E eu quero que você escute. Eu quero que você, que não tem ainda o número do WhatsApp para mandar o testemunho, escreva aí que eu vou te dar. Escreva. Por que você tem que pegar o número? Para mostrar para Deus, Senhor, eu creio tanto que eu vou ter testemunho para contar que eu vou escrever esse número aqui. Entendeu? 7-1 é o prefixo 99279594. 7-1. Eu estou falando baixinho, eu estou tentando falar alto, porque eu estou muito rouco. Mas você dá para me ouvir? Você está me ouvindo direito? Escreve aí, por favor, ovelha querida. Então, eu vou dar o número de novo, 7-1-99279594. Tem uma equipe, tem uma pessoa da minha equipe com o celular na mão, só para receber o seu testemunho e mandar para mim, tá? Você vai mandar um áudio de um minuto, um minuto e meio no máximo. E vai mandar para esse WhatsApp e vai escrever a palavra testemunho para que a pessoa possa identificar. Tá certo? Vamos ouvir aqui um testemunho aqui. Boa tarde, meu profeta. Vim contar meu testemunho. Sou de Bairas, Bahia. Meu nome é Keila Kawane. Desde os meus 15 anos, eu queria ser mãe e nunca consegui. Nunca tinha conseguido ser mãe, porque eu tinha vários cistos no ovário, né? Direito e esquerdo. Foi aí... E hoje eu estou com 21 anos. 22. Foi aí que ano passado eu conheci o senhor através do canal da Band. Foi aí também, logo eu me inscrevi no canal do senhor no YouTube. Foi aí que o senhor ensinou a rotina espiritual. Me apeguei muito com Deus na rotina espiritual que o senhor ensinou. Foi aí que o senhor falou que via uma mulher grávida. Meu Deus. Com a criança no colo. E que eu poderia anotar nessa mesma data que o senhor estava falando, que nessa mesma data eu ia estar com a criança no colo. Meu Deus. E foi dito certo. Meu profeta, hoje eu estou grávida. Eu já estava grávida. O senhor falou que via uma mulher grávida. E era eu. E eu estava grávida. Eu tomei posse. Eu estava grávida. E hoje eu estou com três meses. Eu vou para quatro. Para a honra e glória do senhor. Eu creio que eu estou esperando a menina. Porque Deus também me mostrou através da sua live também, meu profeta. Só que eu não posso falar tudo aqui. Né? E eu estou muito feliz. Eu só tenho que agradecer a Deus, ao senhor, por ter realizado o meu sonho. Por ter ensinado. Meu Deus. É muito, 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 muito forte. É muito forte. Olha que testemunho. Ela tinha vários cistos e ela não podia engravidar. E ela recebeu uma profecia que eu mandei anotar data. Porque quando a revelação é de Deus, ela se cumpre. Quando é de Deus, quando é Deus usando a boca de uma pessoa, se cumpre. Olha aí, que testemunho forte. Você também vai ter um testemunho para contar. Amém? Mais um. Bom dia, bisco Bruno, Leonardo. Eu me chamo Ednete, da cidade de Genipapo de Minas, norte de Minas. Mais de um ano atrás, eu encontrei o seu canal lá no YouTube. Não foi ninguém que me apresentou. Creio eu que foi pelas mãos de Deus que me apresentou o canal. Eu comecei a ouvir suas orações todos os dias. E eu sofria de uma dor de cabeça, insônia muito grande. Que nem os neuros conseguiam dar volta. Os remédios não faziam efeitos. E eu sofria demais com isso. E eu comecei fazendo as orações. E eu fui curada somente com as orações. E as águas ungidas pelo Senhor. Meu muito obrigado. Eu sou muito grata a Deus por ter me apresentado o seu canal. Onde eu ouço todos os dias as suas orações. Amém, minha ovelha querida. Que testemunho lindo. Só mais um. Bom dia, bispo. Meu nome é Caio. Falo de Feliz Santana Maria. E sempre me perguntei como agradar a Deus. E foi através da sua orientação. Da rotina espiritual. Foi que a minha família nós aderimos à campanha de Daniel. E logo após a campanha de Daniel. Deus abriu a porta da aposentadoria de minha sogra. Que estava parada há três anos. Uma semana depois. Deus abriu a porta de emprego para mim. Eu já estava formado há sete meses. Mas não atuava na minha área. E quinze dias depois. Minha esposa foi desempregada por conta da pandemia. E Deus conseguiu inserir ela novamente no mercado de trabalho. Então, Deus é fiel. E obrigado pelas orientações. Grande abraço. Deus é fiel. Inclusive, se preparem. Olha, muito testemunho da campanha de Daniel. Se preparem que eu estou orando a Deus. E se Ele me confirmar. Esse ano ainda teremos uma campanha de Daniel. Antes de acabar o ano. Para tudo que está retido no mundo espiritual. Todas as suas bênçãos chegarem nas suas mãos. Se preparem. Vá orando aí também. Se Deus me confirmar, nós iremos fazer. Amém? Nós vamos agora, ovelha querida, orar. Vamos orar agora o Salmo 23. Tudo pronto aí? A água está pronta? Tudo que eu pedi para você colocar aí na frente já está pronto? Então, vamos agora orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu quero que você levante uma de suas mãos assim, ó. Feche os seus olhos. E ore assim comigo com muita fé. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai em nome do Senhor Jesus. Eu entro Senhor na tua presença. Com essa multidão agora Pai. Que está aqui ao vivo. Seus filhos e filhas. E outras multidões que entrarão aqui em outros momentos da madrugada. E até durante o dia. Para fazer esta oração da meia noite. Eu quero declarar Pai. Todas as bênçãos do Salmo 23. Sobre a vida da tua filha. Sobre a vida do teu filho. Eu quero declarar um tempo de honra. Eu quero declarar um tempo de restituição Pai. Tudo aquilo que foi perdido. Roubado. Tirado. Volta. Para as mãos da tua filha. Para as mãos do teu filho. Senhor abre as portas. Para os que estão desempregados. Entra com providência. Para o teu filho. A tua filha. Pagar todas as dívidas. E aquelas pessoas que devem a eles Pai. Dá a condição. E traz essas pessoas para pagar essas dívidas. Eu quero declarar meu Pai. Que o teu filho ou a tua filha. Antes desse ano acabar. Viverá um tempo de resposta. Na área financeira. Em nome do Senhor Jesus. Pegue o copo d'água. Levante para o céu. Feche os teus olhos. E ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém minha ovelha querida e amada. Beba desta água agora. Beba desta água. Beba com calma. Com calma. Eu quero que você se prepare para a nossa oração das 5 da manhã. A nossa oração do dia. Acorda cedo para ouvir e tomar posse. Tá bom? Se você não me segue no Instagram, me siga. Porque é lá que eu vou dar os recados. Onde eu vou estar. Em qual cidade. E outras coisas que eu quero falar da parte de Deus para você. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Ah meu bispo, eu não tenho Instagram. Faça um Instagram para você me seguir. E eu poder te dar mais orientações. E falar com você. Eu quero você mais perto. Tá bom? Agora eu quero que você compartilhe. Com o máximo de pessoas que você puder. Tá certo? Ó. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Jirete abençoe. Até 5 da manhã, minha ovelha querida.